Hoje eu estou aqui para falar da Casa Rosa. Sugeri ao prefeito Lucas Pocay, através de um requerimento 785 barra 2017, uma minuta de projeto de lei no qual eu solicitei a implantação da Casa Rosa no município de Ourinhos. Um local destinado ao atendimento direcionado a nós, a saúde da mulher. Seriam oferecidas algumas especialidades como ginecologista, clínico geral, psicóloga, enfermeira, assistente social, assistente jurídica, autonomia econômica e terapia ocupacional. Tudo isso já é uma realidade. A inauguração da Casa Rosa aconteceu no dia 22 de março e contou com a presença de várias autoridades que apoiam o projeto. A Casa Rosa é um local humanizado, onde a mulher atendida se sente acolhida. Eu sou grata a todo o apoio e colaboração recebidos e acredito que a mulher estará bem amparada e todo o auxílio que necessitar.